Chegou a camisa 10 do pagode B, não confunda A brava Deixa comigo Quer bater desca no Instagram, ela diz que é blogueira e tá se achando Quer arroba, quer divulgação, quer subir na vida nos outros pisando Ô novinha, o correu que liga, quer fama, quer mídia sem fazer esforço Faz um réu ser tanto bem gostoso Faz um réu ser tanto bem gostoso Manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um réu ser tanto bem gostoso Manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um réu ser tanto bem gostoso Faz um réu ser tanto bem gostoso Manda pra mim que eu divulgo de novo DL Produções